Música O núcleo de pesquisa em melhoramento e propagação vegetativa de plantas do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria promoveu nos dias 26 e 27 de maio no auditório do Colégio Politécnico da UFSM o primeiro simpósio de melhoramento e propagação vegetativa de plantas O objetivo geral desse simpósio é discutir os avanços científicos e tecnológicos no melhoramento e propagação vegetativa de plantas com foco em espécies perenes e anuais Além disso, o simpósio também tem por finalidade integrar os grupos de pesquisa criando um ambiente de encontro para todas as pessoas relacionadas com a área O assunto foi o melhoramento genético do milho e as tecnologias que estão sendo usadas nesse processo hoje A importância é a seguinte, no programa de melhoramento hoje em qualquer empresa nós temos que produzir materiais, produzir híbridos que atendam a demanda do produtor e a demanda está cada vez mais forte, cada vez mais rápida essa virada do mercado então hoje um programa de pesquisa tem que ser muito dinâmico e nós temos muitas tecnologias novas que estão sendo incorporadas no programa de melhoramento então a ideia nossa foi justamente mostrar o que a gente usa numa empresa privada que talvez seja diferente um pouco do que existe na universidade em termos de tecnologia, utilizando a ciência básica mais as novas tecnologias para a produção de novos materiais especificamente novos híbridos de milho O estudante de graduação ou de pós-graduação que tem interesse de trabalhar com melhoramento ele vai trabalhar justamente nessa área, na área de melhoramento de milho ou qualquer outra cultura então ele vai usar essas tecnologias então na verdade a importância é mostrar para ele como que é o mercado principalmente no nosso caso uma empresa privada como é que a utilização das tecnologias que muitas vezes são geradas na universidade em centro de pesquisa como é que é utilizado, sei lá na frente, numa empresa para criar um produto final para o produtor, para o cliente nosso O coordenador geral do simpósio, o professor Dilson Bisonin comenta sobre a programação e a importância do evento Esse simpósio tem três tipos de atividade nós temos palestras e painéis nós temos apresentação de trabalhos e também nós temos mini curso de formação Esse simpósio é uma consequência das atividades de pesquisa científica e tecnológica que desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa no departamento de fitotecnia dessa universidade como uma necessidade também de aproximar outras instituições de ensino, de pesquisa instituições que trabalham na área de propagação de plantas para que essas instituições possam interagir com a UFSM e também os nossos alunos de graduação e de pós-graduação que são orientados no nosso grupo de pesquisa possam interagir também igualmente com os profissionais de outras instituições E aqui é um momento onde todo o conhecimento científico e tecnológico deponta na área de melhoramento e propagação vegetativa vão ser tratados por profissionais que vêm das diversas instituições Essa é uma área bastante restrita do conhecimento, a propagação vegetativa e por isso nós estamos assim tão empenhados em oportunizar essa discussão através do nosso grupo de pesquisa para os nossos alunos e para alunos de outras instituições também Não é um tema normalmente tratado nas disciplinas de melhoramento de plantas de graduação e até mesmo dos programas de pós-graduação Além de palestrantes e panelistas, também participaram do evento professores, pós-graduandos, pesquisadores da área e graduandos da UFSM Principalmente para o pessoal que é da graduação de agronomia a participação de eventos de intuito científico é muito interessante desde a contribuição, desde a formação ainda mais que esse evento está sendo realizado paralelamente à semana acadêmica que já é outro evento de contribuição curricular é o que soma a experiência de a gente se fazer presente num evento de melhoramento que é a minha área de pesquisa na graduação que eu estou dedicando a maior parte do meu tempo que eu estou dedicando a minha área de pesquisa A CIDADE NO BRASIL